Salve consumidores, nós estamos aqui pra curtir mais um Nerd Experience, qual que é a expectativa Miguel? Cara, eu tô muito animado, o evento tá muito cheio, tá cheio de cosplay, insano galera, tá só começando hein? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Nós estamos aqui na entrada do Nerd Experience, vamos fazer um tour aqui, porque eu acho que o espaço aumentou e muito! Então vamos conhecer, vem comigo Miguel, vamos lá! Olha, quem que a gente encontrou aqui? Túlio Gama, qual que é a expectativa pro evento de hoje, Túlio? O hype tá alto, o evento vai ser top, espero que vocês curtam tá? O espaço um pouquinho maior e é isso né, hoje na noite terroçado vai ser da hora! Ó, demorou, Túlio é o nosso brother, tamo junto, Túlio! De cara a gente já vê muita jogatina, olha só! E esse PC Gamer aqui? A gente tá falando de qualidade hein? Que isso hein, a galera vai jogar o que aqui agora hein? Será que é LOL? Será que é CS? Então a gente já viu, já começou assim ó, jogatina aqui no Nerd Experience, vamos continuar? Vamos lá! Aqui a gente já se depara com o primeiro palco de alguns eventos bem legais que estão acontecendo, alguns jogos, o pessoal tá fazendo cosplay bem legal! E desse lado aqui, a gente pode ver uma praça de alimentação enorme! Então olha só, a estrutura tá outro nível, tá muito mais espaçoso, muito maior, vamos continuar, vamos continuar, chega aí! Lojinhas! Olha que delícia, tem muita arte aqui também, muitos artistas expondo seus trabalhos, olha que bacana! Tem um espaço grande aqui pros artistas, e aqui a gente já começa a ver vários estandes de diferentes tipos, a galera aqui tá dançando, parece que tá rolando uma coreografia, olha que legal! Que barato hein gente! E a primeira parada que a gente vai fazer aqui é no estande do SESI de Divinópolis, eu tô com a galera que parece que tá fazendo muitas coisas tecnológicas! Quem que vai contar pra gente o que que tá rolando aqui? Me conta qual que é o projeto, qual que é a ideia, como é que foi esse lance pra vocês participarem aqui do Nerd Experience? Bom, a gente tá fazendo um projeto que é a FCC, que faz parte da First, que é uma organização sem fins lucrativos, criados por jovens estadunidenses, desafio de incentivar a gente na área da Steam, que é a ciência, matemática, engenharia, tecnologia e arte. Na FCC a gente é desafiado a construir robôs de 45 por 45, para completar os desafios propostos na temporada. Aí, esse robô que a gente tá fazendo é um protótipo do nosso robô, que a gente vai usar pra competir naquela arena, onde ele precisa pegar uns pixels, colocar nos compartimentos e no final, lançar um avião de papel e se pendurar. Caraca! Mas vai ter briga de robô também ou não? Não, não. Só robô da paz? Só robô da paz. E como é que é? É a primeira vez que vocês estão participando? Não, é a terceira vez que a gente participa. Essa é a nossa terceira temporada, mas é a primeira vez participando do Nerd Experience. Galera, se inscreve no canal, tecnologia é incrível. Porque a tecnologia é... Incrível! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Saca só essa arena de RPG, olha o tamanho disso, velho! Mesa pra você jogar, pra você se divertir, seja lá qual RPG, aqui cabe todo mundo. Chega mais, olha só quantas mesas a galera jogando aí. Será que tem alguém jogando Magic the Gathering? Eu sou jogador de Magic, hein galera? Olha essas maquetes, sabe que legal, cara? Vamos perguntar pra eles o que eles estão fazendo. O que que tá rolando aí, galera? Estamos aqui numa aventura sinistra, tentando recuperar itens mágicos e fugir de uma masmorra. Caraca, velho! Vocês já se conheciam ou se conheceram aqui no evento? Agora aqui no evento. Estamos aqui com seu nome e seu celular. O Alisson Celular A22. O Alisson, do A22. Me conta mais sobre a arena de RPG, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando aqui nessa parada. Vamos lá Henrique. A arena de RPG é um espaço fundado pela Eternals, dentro do Nerd Experience. A gente tá num evento desde sempre, então somos parceiros fixos. Aqui a gente traz narrativas mais encurtadas, que a gente chama de narrativas flash, pro pessoal ter o primeiro contato com o RPG e a galera que já joga mais tempo, mas não tá tendo mesmo, dá aquela resgatada na lembrança. Faixa etária, de 0 a 100, quem quiser sentar e jogar aqui, a gente tem várias temáticas. Uma curiosidade, a pessoa senta pra jogar um RPG, como é que faz? Dá pra jogar em pouco tempo, igual agora na edição do Nerd, poucas horas, dá pra concluir? É dividido em partida? Como é que funciona? As histórias, elas têm início, meio e fim no mesmo dia, dá pra concluir, igual eu falei, as histórias duram em torno de uma hora, até mesmo o pessoal poder jogar mais e participar do evento. Que legal, cara! E como é que tá a sensação, o que que você tá achando, já que você tá sempre com o Nerd Experience, como é que é a reação do público, a galera curte mesmo, como é que é a experiência? Cara, a experiência é a mil, se acabar de presenciar, sempre sai o 20, a galera vibrando, energia total, é jogador que traz lembrancinha, galera que sempre volta, a gente cria amizade, Nerd Experience, RPG é tudo. Dentre as atrações do Nerd Experience, nós temos Lasertag, olha o tamanho da fila, gente, essas feras aí, bicho, é muita gente, hein? O que mais? Aonde eu me sinto em casa? Vem comigo. Olha aqui, a arena de games. Eu amo games! Olha que legal, bem bacana, né? Tem vários tipos de jogos e a galera pode se divertir à vontade. Esse Nerd Experience tá caprichado, hein, galera? Vamos ver mais coisa? Vem comigo! Aqui no centro, nós temos as lojinhas mesmo, que vão vender um tanto de coisa, inclusive essas paradas com as temáticas japonesas, aqueles miojos importados e tudo mais. Vamos ver aqui, vamos curtir aqui um pouco mais, daqui a pouco a gente vai mostrar ali, tem palco principal também. Olha só que bacana isso! Ali na frente já tem uma arena media... Joguinho, o que você tá achando, né? Posso usar a sua imagem? Muito obrigado por falar com a gente, viu? Estamos aqui com o... Lariano! Lariano, você quer participar do quiz tecnológico? Com certeza, pode mandar. Então bora lá! Qual é o personagem de animação que está sempre correndo atrás de uma nossa? Ó, letra A, Sonic, letra B, Scratch, letra C, Super Mario Bros, letra D, Power Nostra Arrangers! Scratch! Acertou! Boa! Essa aqui é um pouquinho mais difícil, hein? Oh my God! Verdadeiro ou falso? Poco F4 GT carrega a bateria completa em 20 minutos. Verdadeiro ou falso? Falso! Errou! É verdadeiro, ele tem um fast charge de 120 watts. Ele carrega em 20 minutos, cara. Uau! Olha que beleza! Você vem participar de um evento, você quer conforto, você quer tranquilidade? Deita na rede aí, meu amigo consumidor. Que beleza, minha amiga consumidora. Que bacana, né? Muito conforto aqui no Nerd Experience. E nessa última parte tem muita coisa pra gente ver. Olha, e aquele cenário do Jurassic Nerd ali? Vamos lá ver? Chega aí! Saca só isso! Que legal, velho! O jipzão e tudo mais! A gente tá vendo muita coisa legal, muito espaço. E olha que só tá começando, hein? Você já pensou alguma vez em caçar águas vivas, Patrick? E aí E aí E aí E aí Seguindo a cobertura do Nerd Experience, estamos aqui com o seu nome, seu celular? Peter, eu tenho um iPhone Muito bem, Peter, conta pra gente sobre o seu cosplay, quanto tempo de trabalho, qual foi a ideia, tem quanto tempo que você está fazendo isso aí, fala pra gente Bom, esse Omni-Man é mais de um ano de trabalho, muito esforço e muito amor envolvido E qual que é o seu personagem? É o Omni-Man da série Invencível, eu vim de Vilton pra dar um jeito nesse planeta, acabar com ele logo e começar do zero Eu prefiro queimar esse planeta inteiro do que passar mais um minuto ao lado desses animais Vai dar reset no mundo, véi, como assim? Chega aqui, fala seu Instagram pra galera de seguir aí É o Omni-Man BH, me segue lá pessoal Se inscreva no canal Tecnologia Incrível, se não quiser ter a cabeça estourada pelo Omni-Man Está na hora do quiz tecnológico e eu estou aqui com o Silas Meu Deus do céu, o It, ai, esse palhaço assustador E agora eu vou testar os conhecimentos deste palhaço Vamos lá, você está preparado? Sim Ai meu Deus do céu Qual dessas bilheterias foi a maior? Vou falar os filmes, hein? Letra A Vingadores Guerra Infinita Letra B Homem-Aranha de volta pra casa Letra C Vingadores Ultimato Letra D Homem-Aranha de volta pra casa porque esqueceu a merenda Ai, acho que ele esqueceu a merenda Ih, letra D? É, eu acho que ele esqueceu a merenda Eita, errou! É, letra C, Vingadores Ultimato Vamos continuar, hein? A próxima é sobre celulares Qual celular que você tem, It? Eu tenho vários Eita, das vítimas? Muitas, muitas É, meu Deus do céu Eu vou esconder meu celular aqui Vamos lá Redmi Note 12 5G usa qual chipset? Snapdragon 4 Gen 1 Snapdragon 680 Snapdragon 685 Ou Snapdragon 4 Gen 2? Snapdragon 4 Gen 2 É o Gen 1 quase Muito interessante Ô, It, pra fechar aqui, hein? Vamos lá Essa é fácil, It Qual vale mais? Um iPhone 15 Pro Max Ou 60 gramas de ouro? Hum, 60 gramas de ouro Acertou! Seguindo o Nerd Experience Nós estamos aqui com Seu nome, seu celular Do Gueto Meu celular é um Xiaomi 9C Cara, como... Peraí, peraí, peraí Ele tá falando Mas a voz sai aqui Como assim, cara? Então, pela dificuldade Que a gente tem De falar com capacete Nos eventos Pelo barulho Eu optei por colocar Um microfone sem fio E uma caixa de som Pra ajudar no áudio Da minha voz E poder conversar com o pessoal O evento e etc Caraca, que legal Agora me conta mais Sobre o seu cosplay Quem é você? Deu muito trabalho Como é que foi o processo? É a primeira vez? Não é? Conta tudo Então, eu sou o Do Gueto Sou há 3 anos 3, 4 anos cosplay Este personagem que eu tô usando É o Ben Jarin De The Mandalorian Do Star Wars Fala pra galera O seu Instagram Pra galera te seguir Então, galera O meu Instagram de cosplay É Do Gueto Cosplay Do Gueto Cosplay E tem um Instagram de trabalho De 3D também Na qual eu faço peças Como armadura Capacete Que é 3D Gueto Vamos seguir do Nerd Experience Aqui Estamos aqui com o seu nome E seu celular A M Batman Meu celular é o Motorola Moto G9 Muito bem Conta pra gente O que você tá achando Do Nerd Experience É a primeira vez Que você vem? Ó, sensacional Primeira vez Que eu participei Desse evento Eu vi que é um evento Que tem várias gerações Um evento maravilhoso Eu convido você A participar Do próximo É sensacional Cara, e me fala Do seu cosplay Deu muito trabalho Tem muito tempo Que você faz ele Do Batman Você falou que tem Um trabalho social Também Que não é só Aqui em eventos De cosplay Que você também Vai em outros lugares Conta pra gente Sobre isso Tenho dois anos Que eu Incorporei o cosplay Do Batman Batman, eu sou apaixonado Desde criança É, a minha geração Eu tô com 51 anos Tem a minha geração E nós temos Um projeto social Nós visitamos Hospitais Escolas Comunidades carentes E ali Nós levamos Alegria Pra aquelas pessoas As nossas Visitas Nos hospitais Elas São baseadas Em fortalecer As crianças E aquelas pessoas Que estão acompanhando As crianças Que são importantíssimas Que elas precisam Também ser fortalecidas Esse é o projeto Eu faço Materiais personalizados Do Batman Eu faço Máscara Pra poder levar Para as crianças Emborrachado Lembrancinhas Como bala, pipoca Tudo personalizado Pra poder levar Para as crianças Essa fera aí Que legal Agora conta pra gente O seu Instagram Pra galera Seguir você E acompanhar A sua trajetória Fala aí Arroba Ó Arroba Batman BH Underline BH Segue o Batman Inscreva-se no canal Tecnologia Incrível Vocês não vão perder não Só matérias maravilhosas Pra vocês Tamo junto Seguindo aqui no Nerd Experience Tem mais tecnologia Tô com a galera aqui Da Techzeus O que vocês estão fazendo aqui Conta pra gente Então, a gente é a Techzeus Equipe de robótica Da First Tech Challenge De Barbacena E do SESI A gente participa dessa competição Construindo robôs E fazendo projetos Caraca, que legal Fala mais sobre isso aí Os nossos projetos São todos baseados Nas ODS Que são os Objetivos De Desenvolvimento Sustentável Da ONU Então, o nosso projeto principal É na parte da saúde Que é a campanha De doação de sangue A gente tá levando esse projeto Desde o inicio do ano Até o final da temporada Que vai ser no início do ano que vem A gente também tem outros projetos Que tem mais detalhados No nosso Instagram Que é a techzeus.ftc E tem doação de livro E muitos outros projetos Muito legais Que bacana Repete o Instagram Pra galera acompanhar aí techzeus.ftc Beleza E qual que é o sentimento? O que vocês estão achando do evento? Qual que é a sensação de participar? Qual que é a impressão? Então, participar desse evento É sempre uma emoção muito grande Eu tô muito feliz Tô muito realizada aqui novamente É minha segunda temporada na FTC Uma energia muito boa Uma energia que a gente sente Falta o tempo todo Quando não tá aqui Tá todo mundo muito feliz Apesar da tensão da competição Mas estamos sempre muito, muito felizes e unidos Direto do Nerd Experience A presença ilustre De Peter Parker E Miles Morales No canal Se inscrevam aí, galera Ah, que isso Obrigado O que você tá achando do evento Dessa edição do Nerd Experience? Velho, tá espetacular Tá muito incrível Tá muito maior Tem muito mais coisa Tem muito mais cosplayers Sabe? É um evento que abraça muito a gente Sabe? E é uma coisa que eu fico, tipo assim Sem palavras de dizer Porque é muito incrível Tá aqui com todo mundo Tá aqui com vocês Novamente Sabe? Pra mim Não tem preço que pague isso aqui Sabe? Só o ingresso Miles Como sempre Um salve pra todo mundo Do Mundo Teia Que a gente tem um grupo No WhatsApp E no Instagram Que o grupo Em Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Em Goiás São os administradores Aqui de Minas Gerais A gente conhece a galera inteira Então esse vídeo Vai pra vocês também Todo mundo aí Do Mundo Teia Se inscreva no canal Também, beleza? Segue aí o Mundo Teia No Instagram É só escrever Mundo Teia Tudo junto Estou aqui com um dos Idealizadores Do Nerd Experience Ado, conta pra gente Como é que foi isso Acabou de ter um Nerd Experience E já rolou outro No mesmo ano Cara, que loucura foi essa? A gente é muito doido A gente gosta de trabalhar Entendeu? Não dá pra ficar Muito ator em casa E tal Tava lançando pouco filme Pouca série E a gente falou Vamos fazer mais um evento? Fazemos É ótimo Nós adoramos Nós somos fãs, né? Agora conta pra gente Como é que foi essa expansão Porque o evento agora Tá muito maior Você falou que ele tá Três vezes maior Do que o outro Maior A gente tem uma área Três vezes maior São corredores mais largos Espaço mais confortável Mais fresco Foi uma evolução Que a gente quis fazer E rápido Da galera ver Que a gente se preocupa Efetivamente com o nosso público Que a gente quer fazer Uma entrega legal E a gente tá muito feliz, cara Porque o evento Tá confortável pra todo mundo Todo mundo tá se divertindo E tá sendo muito bom Tchau 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 Seguindo o Nerd Experience Nós estamos aqui com o seu nome e seu celular Lucas Adverse Eu uso iPhone Muito bem, Lucas Adverse Você tava me contando aí Que você tem uma missão aqui no Nerd Experience Qual é essa missão? A minha missão no Brasil É trazer o Kendama ao Brasil O Kendama é um jogo tradicional do Japão Que hoje em dia tá virando esporte moderno Hoje em dia ele é febre na cultura nerd Na cultura de esportes radicais Da América do Norte e da Europa Como é que funciona o Kendama? Conta pra gente Ele é uma mistura Tem o brinquedo do Chaves Que chamava Bilboquei Ele funcionava assim, olha Esse aqui é uma mistura de Bilboquei Com o Yo-Yo Com equilíbrio E tem truques de malabarismo Ó Truques de malabarismo é assim, ó Eita, fazer um mais, ó Essa fera aí, bicho Quem sabe faz ao vivo Então isso aqui é muito bom Porque hoje em dia as crianças Elas usam muita tela E faz muito mal pra cabeça delas Então a gente tá com essa missão De trazer um brinquedo novo Uma coisa que estimula o cérebro Não só das crianças Mas de todo mundo Porque é uma coisa muito saudável Pra cabeça e pro corpo Show de bola Que legal Que exemplo Você falou muito esse negócio de tela Mas onde que surgiu essa ideia? Como que veio isso pra você fazer isso? Você encarar essa missão? De onde que surgiu? Então eu sou malabarista, né? Eu faço conteúdo na internet E eu conheci uma galera Que joga kendama profissionalmente no Canadá Eu moro lá E eles me adotaram como Eles são meus senseis, né? Eu sou pupilo deles Eles me ensinaram a jogar desde o início E agora eu tenho patrocínio com essa marca E eu tô tentando trazer pro Brasil Montar uma empresa Fabricar eles E montar uma comunidade de jogadores Quem quiser Quem gosta de Cubo Mágico Yo-Yo Guitar Hero Jogos de coordenação motora Eu recomendo muito isso É muito bom pra coordenação motora Muito bom pra cabeça e pro corpo Legal Fala o Instagram pra galera te seguir E apoiar esse projeto É arroba LucasAdverse No caso vocês podem escrever aqui em algum lugar É meu nome LucasAdverse Beleza, Lucas Muito obrigado Boa sorte na missão Tamo junto Se inscreve no canal Tecnologia Incrível Iphones Iphones São conhecidos por Letra A Ter uma bateria que dura muito Letra B Ter câmeras ruins Letra C Ser barato Letra D Ser muito ágil nas redes sociais Letra D Acertou Muito bem Qual celular que você tem? Eu tenho um Samsung Legal O Sonic Letra A É um porco espinho Letra B É um tatu Letra C É um ouriço Ou letra D É um rato selvagem Letra C É ouriço Caraca Ele tá sabendo legal Então agora Pra finalizar Qual personagem De uma animação Está sempre correndo atrás De uma nós Letra A O Sonic Letra B Scratch Letra C Super Mario Nós Letra D Power Noss Rangers Scratch Acertou Estamos aqui com o seu nome e seu celular Las Ventura iPhone XR Até hoje Ah Esse é um velho conhecido aqui no nosso canal Conta pra gente Que cosplay é esse? Deu trabalho É a primeira vez que você tá usando? Conta aí Esse é o K da Jim Do League of Legends Deu um puta trabalho Porque É muito detalhe, né? E é a segunda vez que eu tô usando Quando eu usei na Nerd Experience do ano passado Usei no, se não me engano, foi no domingo E tô aí colocando ele de novo, né? Pro pessoal ver e tirar as fotinhas Tá preparada pro quiz tecnológico? Não! Muito bem Qual série Qual série O mundo de um super-herói Super-rápido É atingido por uma praga de fungos? Você vai saber É facinho essa, ó Letra A Loise Clark no episódio Pão Mofado Letra B Tartarugas Ninja no episódio Todos Contra o Bolor Letra C The Flash of Us Ou letra D A Liga da Justiça em episódio A Umidade e Contra-Ataca Letra C Acertou! Viu? Falei que era fácil aí Essa foi Então vamos lá Verdadeiro ou falso? O filme Barbie já arrecadou mais de um bilhão de dólares E ultrapassou o filme do Super Mario Verdade ou mentira? Verdade Ai, eu vi a notícia É verdade ou não é? É verdade É verdade Acertou Tá indo bem Pra quem falou que não sabia nada, pô Tá bom, é Meus honestos Qual celular foi criado pra dar muita energia? Letra A iPhone 15 Pro Monster Letra B Xiaomi Red Bull Mi 12 Letra C Samsung Galaxy Energy E letra D Moto GeForce 5000 Eu vou falar Samsung que é meu celular Galaxy Energy É Acertou! Porque essa não tem nenhuma errada Vai ganhar o brinde do Tecnologia Incrível Pede pra galera se inscrever no canal aí Se inscreve no canal, gente Tecnologia Incrível E vamos continuar com o Quiz Tecnológico Estamos aqui com o Lucas Adverso E com a Vanessa Adverso Ah, muito bem Vamos testar os seus conhecimentos agora Será que vocês sabem de tecnologia, de desenhos? Então com essa blusa aí devem saber muito de Dragon Ball, hein? Qual desses é o fundador da NVIDIA? Ou um dos fundadores? Letra A Peter Jordan Letra B Felipe Neto Letra C Jen Yu Yang Letra D Na giro ou na sacada? O primeiro Jordan aí Eu também acho que seja Jordan Erraram É o Jen Sun Yang Eu até falei errado, né? Jen Sun Yang? Nem sei como é que fala isso Mas calma Calma, calma Tem mais Chutei porque NVIDIA é americano, eu acho Daí eu chutei por causa disso Mas vamos lá Tem mais Qual é o personagem favorito do ex-presidente americano Barack Obama? Letra A Pica-pau Letra B Papa Léguas Letra C Bob Esponja Ou letra D Goku Eu não tenho ideia nenhuma Bob Esponja Acertou! Qual foi a primeira morte de Goku em Dragon Ball Z? Letra A Quando ele teve problemas cardíacos e o Trunks viajou no tempo pra tentar evitar a morte dele? Letra B O Goku morre se sacrificando pra eliminar o céu no planeta do Rei Kai Ou letra C O Goku se sacrifica para derrotar a Hadith e salvar a Terra? A penúltima A penúltima você tá falando quando o Goku matou o céu? Sim Letra C Foi quando o Goku se sacrificou pra matar o Hadith Essa foi a primeira vez que o Goku Eu ia falar isso, só que ela sabe mais o deixando de poder Que pena Não tem problema Esse episódio é bem lá no início do Dragon Ball Z E pra matar o Hadith O Goku e o Piccolo se juntam, né? O Goku segura o Hadith E o Piccolo Bá Dá aquele raio lá Mas calma, hein? Então agora uma pergunta genérica Os caras do Tecnologia Incrível Esse cara aqui e aquele cara ali Letra A Malham pesado e são naturais Letra B Se renderam ao suco? Letra C Tomam creatina de cavalo? Ou letra D E injetam óleo mineral. Ó, pra te ajudar. E aí? São naturais e gostosos. Eu concordo com ele. Acertaram! Naturais! Uhul! Fala pra galera seguir sua página aí. Beleza? Eu sou o Lucas Advesse. Eu faço vídeos de malabarismo de Kendama, que é um esporte tradicional do Japão. Tô aqui com a minha esposa Vanessa Inline. E a gente tá aqui na missão ensinando a galera a fazer malabarismo. Vou mostrar um pouquinho aqui, olha. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Essa fera aí, meu. Valeu. Estamos aqui com o seu nome e seu celular. Meu nome é Rafael. Meu celular é fone 11. Ó, Rafael. Eu sei que a sua missão aqui é produzir conteúdo igual a gente. Então o Nerd tem cosplay, tem artista e tem produtor de conteúdo. Fala sobre o seu canal, sobre a sua página, sobre o seu Instagram. O que que você faz? Com certeza. Olha só, galera. Eu tenho um canal que chama Mural Nerd. No meu canal eu falo de séries, filmes, anime. Tudo envolvendo aí o mundo nerd. E a gente passa notícia pro pessoal lá. E também tem muito conteúdo também engraçado. Igual o tipo de vocês lá também que são bem humorados. Tamo aí, junto. Tá fera aí, bicho. O que que você tá achando do Nerd Experience? Cara, o Nerd Experience sem base. Olha só. Tudo. Estrutura, acompanhamento nosso também da imprensa. Tudo bem organizado. Tudo bacana mesmo aqui. Sem reclamação alguma do Nerd Experience. O pessoal, o evento em si, bacana demais. Melhor possível. Valeu. Pede pra galera se inscrever no canal Tecnologia Incrível. Galera, se inscreve no canal Tecnologia Incrível. O pessoal aqui é incrível e gente boa demais. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Tá chegando ao fim a cobertura ao Nerd Experience. A essa edição do Nerd Experience. E é claro, como a gente faz nos vídeos, falando de celulares, eu queria falar um pouco do evento, aquele review bem resumido. Pra começar, não tem como não comparar com a edição passada. E a gente notou uma bela evolução. O espaço é maior, o espaço tá mais confortável e tá muito bem organizado. Então, ó, nota 10 pra essa organização. E um grande abraço pra equipe do Nerd Experience, que recebeu a gente muito bem. Valeu, galera da equipe aí, que abriu as portas pro Tecnologia Incrível. Agora, a pergunta que fica é a seguinte. Vale a pena vir no Nerd Experience? E o Tecnologia Incrível responde. Sim, vale muito a pena. Se você não veio nessa edição, não perca a próxima. Porque são muitas atrações, muito conforto pra você curtir aqui com segurança e tranquilidade. Então é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e... Falou-se!